Qual é o segredo dos treinos circuitados para o emagrecimento? Eu sou o professor Fábio Cisquenino, Viajando Pela Fisiologia, e hoje eu vou te mostrar esses segredos. Vamos lá! Eu recebi uma pergunta muito bacana, né? A pergunta foi assim, professor, treino circuitado realmente emagrece? E aí eu fiquei encucado com essa pergunta, né? Porque hoje as pessoas acreditam que para o emagrecimento é só os treinos intervalados de alta intensidade feitos, por exemplo, na esteira, na bicicleta, no transporte, combinado ou não com a musculação, né? E na verdade, se você quiser hoje emagrecer qualquer pessoa que tem excesso de peso, não é apenas os treinos intervalados tradicionais e a musculação. Existem vários métodos de treinamento que têm resultados tão expressivos e até similares aos treinos tradicionais. E um dos exemplos que nós temos é o famoso treinamento circuitado. Então eu quero trazer para você nesse vídeo, primeiro, resultados de estudos científicos. Não é o que eu acho, não é o que eu imagino, mas sim que estudos muito bem elaborados de meta-análise mostraram. E também quero trazer as principais características que o treino circuitado, né, deve ter para potencializar a redução de gordura corte. Então o texto que eu estou me baseando para esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode clicar lá, fazer download e depois ler o texto na íntegra, beleza? Bom, vamos lá. Então, algumas coisas importantes. Primeiro, a galera acha que treino circuitado deve ser usado somente para pessoas que são intermediários ou até avançados em programas de treinamento e, pelo contrário, o treino circuitado, ele pode e deve ser usado, obviamente, com indivíduos iniciantes, pode e deve ser usado, inclusive, com pessoas que têm algum tipo de doença, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, depressão, algum tipo de doença, principalmente as doenças cardiometabólicas. E a principal característica do treino circuitado é que na mesma sessão de treinamento você usa praticamente a zona metabólica chamada de mista. O que é a zona metabólica chamada de mista? É aquele treino que te permite, na mesma sessão, você criar estímulos fisiológicos, tanto para o metabolismo oxidativo aeróbico e também para o metabolismo anaeróbico. Então, por exemplo, se você faz um treino moderado, intensidade contínua na esteira, quase que todo o foco do metabolismo está na via oxidativa, na via aeróbica. Se você faz um treino circuitado, onde você tem momentos de períodos de estímulo de treinamento com momentos de recuperação, você está usando ali, intercalando, dependendo da forma como você organiza, tanto o metabolismo aeróbico quanto o metabolismo anaeróbico, beleza? E aí, olha que interessante. O estudo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, no link, ele é um estudo de meta-análise que usou aí vários estudos controlados para avaliar de fato se o treinamento funcional é ou não efetivo no emagrecimento. E aí a reunião de todos esses estudos que foram analisados mostraram alguns dados importantes aqui para nós. Então, presta atenção que eu listei aqui os quatro principais resultados encontrados. Então, vamos lá. Primeiro, depois de algumas semanas, média aí por volta de 12, 16 semanas de treinamento circuitado, o que o aluno praticante ganha com esse método de treinamento? Primeiro, aumento médio de 2% na massa muscular. Então, veja, treino circuitado pode ser feito, por exemplo, usando aparelhos, ele pode ser feito usando peso corporal, porque é um método de treino. Quando você fala que vai usar o aparelho ou peso corporal, é um meio de treinamento. Então, é possível, em poucas semanas, eu ganhar até 2% de massa muscular com o treinamento circuitado. Então, não é um treino que apenas vai potencializar ganhos metabólicos, adaptações para o emagrecimento, mas também vai ajudar o seu aluno a ganhar massa muscular. E como eu e você já sabemos, ganhar massa muscular é importante não apenas para a prevenção de doenças cardiometabólicas, mas é importante também para a saúde estética do ser humano. Segundo ponto, por volta de 3 a 4 meses é detectado redução de 4,3% na massa gorda. Então, veja, geralmente treinos circuitados, eles não são volumosos, né? Então, geralmente, ninguém fica uma hora, uma hora e meia fazendo treino circuitado. O volume da sessão de treino, ele tende a ser menor em comparação aos treinos tradicionais. E mesmo assim, nós conseguimos reduzir até 4,3% da massa gorda com o treino circuitado. Em termos de consumo máximo de oxigênio, nesse período de tempo, essa meta-análise detectou que, em média, há ganho de 6,3% no consumo máximo de oxigênio. Então, embora seja um treino circuitado, mas isso impacta muito a função cardio-inspiratória e também a função metabólica aeróbica. Tanto é que o consumo máximo de oxigênio, ele aumenta 6,3%. E, por último, foi encontrado um aumento de 2,6% no desempenho em atividades aeróbicas. Então, olha que interessante. Se nós pegarmos esses resultados aqui que essa meta-análise mostrou, você vai chegar à seguinte conclusão. O treino circuitado, ele é bom não apenas para emagrecer, mas também para ganhar massa muscular e também para melhorar a aptidão cardio-respiratória e o desempenho aeróbico. Então, é um método de treinamento que você pode usar no seu dia-a-dia, que os seus alunos têm excesso de peso, associado ou não a uma doença metabólica, com o objetivo de emagrecimento. E aí, você deve estar se perguntando, tá bom, professor, você está mostrando aí o resultado da meta-análise, já entendi que pode ser usado para iniciantes, pessoas com doenças, já entendi aqui dos resultados, mas quais são as principais características que eu tenho que levar em consideração para organizar esse método circuitado? Cara, essa pergunta é foda demais. Por quê? Presta atenção. Porque a grande maioria dos profissionais imaginam que, quando você faz um treino circuitado, que realmente eu tenho que colocar intensidades elevadas, intensidades próximas ao máximo. Então, eu teria que fazer, por exemplo, 30 segundos, 1 minuto de execução lá no exercício, fazendo o mais rápido possível, o mais pesado possível, a maior velocidade possível, porque a galera acredita que tudo tem que ir próximo do máximo, que se não for próximo do máximo, não vai servir para nada. E, interessantemente, esse estudo de meta-análise, ele mostrou que na organização do treino circuitado, tem praticamente duas variáveis que, se você fizer adequadamente, vai potencializar os ganhos na redução de gordura. Então, para potencializar os ganhos na redução de gordura, tem duas características que são importantes você colocar no treino circuitado. Primeiro, a intensidade é de baixa à média, e não elevada, e não próxima à máxima. Então, a intensidade de execução, ela vai ser de intensidade baixa à média. Então, numa fase mais inicial de treino, eu vou colocar uma sobrecarga menor. Numa fase um pouquinho mais avançada de treino, eu vou colocar uma sobrecarga mais média. Isso significa, então, que se eu estiver fazendo um treino circuitado, por exemplo, com halteres, eu não preciso colocar muito peso para o indivíduo fazer um exercício lá qualquer, e ele fazer, por exemplo, e ele fazer, por exemplo, oito repetições parando na falha. Ou ficar 30 segundos fazendo, sei lá, um determinado exercício mais rápido que eu consegui nesses 30 segundos. Não! Pode ser mais lento, pode ser menos pesado, porque a intensidade é de baixa à média. Segunda característica, Os intervalos entre os exercícios e as séries devem ser um intervalo curtinho. Eu posso fazer a execução 30 segundos, um minuto, às vezes um minuto e meio, mas o intervalo entre as séries, eles devem ser numa razão menor do que o tempo que você dá de estímulo. A meta-análise cita que a principal relação de tempo aqui para potencializar o gás de gordura são intervalos entre 10 e 30 segundos entre séries e entre exercícios. Então, o que isso nos leva a concluir? Que muitas vezes, para a gente potencializar o emagrecimento por um determinado método de treinamento, nós não precisamos, primeiro, usar os treinos tradicionais, nós estamos já habituados, então, o treino circuitado é uma opção, há mais no seu portfólio de treinos de emagrecimento, e segundo, nós não precisamos levar o nosso indivíduo numa condição máxima durante a execução, execução com sobrecargas menores. Entretanto, intercaladas com intervalos de tempo menor, mesmo que passivo, tem impacto importante no emagrecimento. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre isso daqui, o artigo está na descrição desse vídeo, o link está lá, clica lá. E se você gosta da fisiologia do emagrecimento, se você gosta de estudar a fisiologia do emagrecimento aplicado ao treinamento, eu estou deixando também aqui na descrição do vídeo de um link especial que é de um mini curso que é onde eu falo da fisiologia do emagrecimento. Se você quiser aprender mais sobre aspectos fisiológicos e prescrição do treino para o emagrecimento, é um mini curso que tem certificação de 6 horas e custa baratinho. Cara, é menos de 50 reais, 3 anos de acesso limitado, clica lá e adquira agora. Beleza? Valeu! Respondi a pergunta, ajudou você? Comenta aqui e não esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo e me ajude a crescer esse canal! Eu quero chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022 e se eu cumprir essa meta, eu vou ficar mais feliz e produzir cada vez mais vídeos para vocês. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.